Fala aí, queridos! Primeiro campeonato brasileiro de Youtubers, mundial de Youtubers de Battlegrounds do Brasil, do nosso Discord. Que aliás, se você não conhece o nosso Discord, ainda o link tá aí no topo da descrição, fala lá pra participar do próximo campeonato com nós. Eu tô quase ganhando o servidor, inclusive, e o mistério já tem, só que ele é egoistinho e não libera. Ah, então, ó, só pra vocês entenderem, é o Última Morre Ganha, estamos aqui eu, Felipe Castanhari do canal Nostalgia, Vitor Luggero do canal Vitor Luggero, Drizzy do canal Drezinho ou BR, estéreo do canal Galera da Live. Ó, caralho, hein, mancha muito. Não, o canal, o campeonato é importante mesmo, porque o cara lembrou até do canal da galera. Você viu? E aí, você não sabe de nada, Luiz, vai ter até cachê. Eita! É só se ganhar o campeonato 15 vezes. Ah, tá. Aí você ganha 50 resto. Puta, você sabe o que eu queria, mano? Eu queria cachê, não. O que você queria, Drizzy? Eu queria um energético. Ah, eu não queria um energético, não. Eu queria o energético. Mas tinha que ser um energético verde, monstruoso. Puta, eu não queria falar, porque eu não quero fazer merchan no teu vídeo, mas, porra, eu gosto muito do Monster, mano. Eu queria muito o En... Eu também adoro Monster, velho, você é muito bom. A gente precisa ser patrocinado pela Monster, mano. Nossa, já pensou ter uma daquela geladeira? Imagina, a gente podia até dar name in right do nosso campeonato. Primeiro campeonato brasileiro de YouTubers de Battlegrounds de Monster Energy. Monster Energy, é. A gente faz um mod, em vez de aparecer a concorrente no jogo, aquela que você toma no jogo ali, podia aparecer uma latinha verde. Mas no jogo não é, não tem marca no jogo. Ah, tem sim. Tem, tem sim. Você vai apertar ali. Só porque é azul. Não, tem. Tem a logo, tem a logo. Não tem não, mano. É, só que tá escrito Hot, Hot, Pega uma pra você ver. Tá escrito Hot, Boon, uma coisa assim. Mas tem a logo igualzinho. Galera, eu vou ser o primeiro a morrer, hein. É, eu tô muito perto de morrer. O objetivo aqui é ser o último a morrer. Se você vai jogar... Zé Cantinho, ou se você vai jogar na loucura, aí azar o seu, filho. Eu fui pra um lugar aqui que eu vou te falar que é bem longe, eu nem caí ainda. Eu fui mais ou menos longe. Eu fui pro lugar que eu achei que ia ser show. Eu não caí ainda, mano. Ainda tô no paraquedas. Então, beleza. Então, não é você que tá aqui parte de mim. Falei, pô, vou cair nesse lugar aqui, esse lugar aqui vai ser show, né. Carente que não tinha ninguém. Acho que eu tô sozinho. Caralho, já caí com o básico do equipamento de sobrevivência aqui, queridos. Vambora. Tem um cara só perdi. Eu não acho uma mochilinha. Eu só queria uma mochilinha só. Queria uma arma. Cai. Cai agora, cusão. Caralho, o final foi no final do mapa, tá maluco. Mas caiu dentro, pelo menos? Ah, não. Tá um pouco fora. Eu tô bem dentro, mano. Dei bastante sorte com o pico que eu escolhi. Na verdade, mais ou menos. Eu tinha escolhido outro pico, mas aí eu preferi evitar o conflito da sorte ali. Eu acho que eu vim pro conflito da sorte. Você foi pro conflito da sorte, jogando? Eu tô. Olha, eu luteando duas vezes no mesmo lugar. Ê, beleza. Castelli já ganhou algum dos nossos campeonatinhos aqui? Nunca, né? Eu participei de nenhum. Ah, participou sim. Tem no meu canal. Participou. Participou de um lá. Que rolou até uma trairagem lá do Stereo Compatível. Ah, é. Na verdade, eu traí. Ah, é verdade. Aquele lá foi muito bom, mano. É de brincadeira, né? O filho da puta. A Stereo já matou alguém aí. Correndo no campo aberto aqui, rushando pra minha morte. Ai, que merda, velho. De loot e merda. Que merda de loot e merda. Deixa eu falar que foi o pior loot dos uns anos aqui. Eu caí num lugar muito ruim de loot, filho. É, então. Eu caí só na cidade inteira pra mim. Porra, o avião passou muito ruim, mano. O avião passou base militar, velho. É. Ele passou de lado, né? Ele passou base militar de lado ainda. Quem caiu base militar ali? Vai ter uns 10 minutinhos de treta louca aí, filho. Por favor, não tem ninguém. Por favor, não tem ninguém aqui. Por favor, não tem ninguém aqui. Ah, eu entrei no mesmo prédio, né? Entrei. Só por outra porta, só. Burro. As portas estão fechadas. Então é isso, galera. Eu até agora não achei nem mochila, velho. Ô, mano. Tem uma mochila aqui, se você quiser. Caralho. Vou pegar um capaceiro de... Não achei. Eu caí num lugar muito merda, mano. Tem uma casa a cada 5km. Caralho, eu tô ouvindo o teclado de alguém. Pensei que era passo, velho. Gilei até o cu aqui, viado. Queridos, já pausa o meu vídeo aí. Já coloca aí. Quem vocês acham que vai ganhar? Tem Team Drizze e Team... Você não vai colocar no título? Não. Dessa vez... Não, quando é campeonato, não. Quando é campeonato, eu coloco... Eu vi o Molofim te xingando porque você pôs no título que você ganhou. O Jovem Nerd me xingou que você pôs no título. Puta, espera. É sempre boa. Eu demorei pra achar um chão, mas eu já achei uma level 3 aqui, moleque. Nossa, você comemorou uma mochila level 3, né? Nossa, é porque eu tava desesperado aqui. Passaram um monte de bagulho sem poder pegar, mano. Eita porra. Alguém tá engajando aí? Não, não era vocês, não. Eles engajaram perto de mim aqui. Bem pertinho. O Jovem Nerd me xingou uma vez. Filho da puta, por que você coloca... Spoiler no título. É que tem muitos que reclamam, mas tem muitos que gostam. Então era o Jovem Nerd, então? Talvez seja o outro perfil dele que tá me xingando. Filho da puta. Galera, eu achei uma coisa muito importante aqui. Algumas pessoas costumam chamar ela de arma. Caralho. Agora vai dar ruim, hein? Agora? Achei a minha primeira arma agora. Eu não te julgo, não. É Scar ou M16? Pistola, Castanhara. Pistola é o poder, mano. Scar? Scar é boa. Pistola é o poder... M16 eu acho lá melhor a longa distância, mas... Mas esse cara é mais versátil. Porra, sabe o que é pior, velho? A gente começou a partida, na outra deu vontade de misar. A gente vê a Ness, o que deu vontade? Porra, eu até agora não fui misar. Você falou, deu aquela... Aquele nozinho no pau. Tô, mano. Tô na vontade de meter um pubizão, velho. Pubizinho não, um pubizaço. Pubizinho? Ah... Mimiii... Eu lembro do primeiro lugar do... Mimiii... Matou o Stereo online! Foi muito vida louca. Foi muito juvenil. Shame! Porra, na moral, Stereo, tem 60 pessoas vivo e você não é uma delas, velho. Pois é, caí na base militar, fui atrás de casa... Caí depois... Ihh, Tureze! Muito bom! Ok! E aí? E aí? Ih, Ludi! Pô, tava com uma 12 com 2 balas, mano, que bosta! Caralho, eu saí da casa, eu tava luteando aqui há muito tempo. Aí eu saí da casa, ouvi muito passo, falei, ué, será que tá dando eco? Aí eu parei e eu lutei era do meu lado, mano. Caralho, peraí, então sobrou Felipe Castanhari do canal Nostalgia. Se quiser roubar minha pistola aí, Odris. Drizzy do canal Dizim B. Pô, tu tinha mira 2x, mano. Drizzy do canal Dizim B. Vou ficar com a pistola! E Patife do canal Gamer Patife. Caralho, toda vez que eu lembro do nome do meu canal, eu tenho vontade de me matar, sabia? Eu podia ter criado só Patife, velho! Gamer, né? Gamer! Que idiota, né, velho? Foi igual a minha mina quando ela foi criar o canal dela com alguma coisa. Tipo, agora ela se arrepende de ter colocado game no nome do canal, tá ligado? Ah, e eu nem sou gamer de verdade, né, velho? Isso que é o pior, eu sou poser só. Ainda tem isso também, né? Caralho, é foda, velho. Tá bem que esse não é um comentário muito frequente, porque senão as pessoas iam perceber que eu não sou um gamer de verdade, eu só... Ai, 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 ai. Puta, é que tá, tô achando isso muito perigoso mesmo. Cara, alguém bugou fortemente uma moto perto de mim aqui. Opa, coletinho da W3. Ai, caralho, que susto. Ai, caralho, esqueci que tava chovendo. Ai, caralho, que susto. Que susto. Ai, caralho, que susto. Ai, caralho, que susto. Tá que susto. Cancadinho. É que foi o seu... Comi escolher o pior prédio de uma porra de uma cidade. Poshiski? Tá em Poshiski? Nem respondeu, nem respondeu Que que é? Tô, tô aqui mesmo, vem me pegar aqui Acabei de deixar uma capacete de 3 aqui pra te esperar Nossa, eu não morri mano, nossa Eu fui escondido no meio do nada aqui e não morri Opa, fechou boa, fechou boa Caralho, fechou exatamente no centro, né mano? Ah, um pouquinho pra cima mesmo Caralho, tem 56 nego vivo ainda, mano É, solo é foda, né mano? Eu mesmo no lugar que eu caio, tô até agora, velho Pra você ver, né Driss? 60 pessoas na partida, você decidiu matar logo eu, né? É, você vê Tem, tem, tem pessoal na partida, os dois idiotas que eu quero ir no pior lugar do mapa que não tem loot nenhum É, os dois do campeonato Nosso grau de QI Os dois participantes do campeonato aí, cada no mesmo lugar Eu sou o primeiro, sim Ou eu, ou eu, ou eu, ou eu Ai, caralho, eu lutei já tudo que tinha pra lutear, mano Ai, que inveja, caralho, tô louco, tá de uma mira, velho Eu tenho duas 4x Pô, me dá uma aí, castanha Coloca uma em cima da outra, mano Fala onde cê tá, eu vou ir buscar Hum, medrosinho Imagina pra gente, tipo, atravessando o mapa, tá ligado? Só pra pegar a corte de castanha Nossa, mas mira nesse jogo ultimamente tá foda, velho Vale a pena atravessar o mapa e pegar uma, pelo amor de Deus, mano Ó, querido, será que eu faleci aí? Tá meio tarde também, eu vou dar aquela descansada Prova de ti Boa noite Vou ali, tomar um monster E vou dormir Ô, eu queria ter um monster pra eu tomar agora É, rapaz Uma geladeirinha assim aqui atrás de mim pra eu tomar um Imagina? Olha só um monster Você acorda, já bota a mão assim e pega um já Pra começar o dia naquele pique já Ia ser monstruoso É isso Valeu Valeu, valeu, Zudinho Valeu Aqui não tem munição, mano Eu já passei por tanto colete level 2 que hoje Confesso que estou meio preocupado Tô preocupado só porque não tem munição Eu tô trocando de arma aqui por causa da munição, mano Qual que é a munição de AKM? É 7, né? É É, 7,62 Pode Ajudar um ampliado Mano, tem um cara que tá dando a gente dele há muito tempo Muito tempo, muito tempo Muito tempo Eu já ranquei o helmet dele e o colete E o filho da puta não morre E o filho da puta não morre Vai sair dois tiros nele e ele tira a cara Eita porra, o choque Cai, você sai na birola do choque aí? Uhum Eu tô pertinho aqui, dó Na bomba de novo, mano Tá chegando a hora que todos teremos que correr pro meio, pelo jeito, hein? É Caralho, é delicioso, tá? Coma Eu já eu quero castanheiro, mano, porque o cara é muito mongolão É engraçado, né? O single player, ele dá mais a sensação de você estar sendo observado Caralho, Drizzy Puta, fechou muito longe Hummm, I'm the one, yeah Fudeu Caralho Caralho Tô achando isso Muito, mas muito mesmo perigoso Caralho Caralho, os gráficos da árvore ficam aparecendo e desaparecendo, velho Aparecendo muito um cara, tio Caralho Caralho, outra x4, mano Caralho, outra x4, mano Bala, aqui é bom, mano Tem que parar Otário Caralho, você tá matando a porra do jogo inteiro, velho Caralho, o cara me pegou de costas e ainda morreu, mano Muito ruim, velho Pior que ele me fudeu Caralho 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 Tava longe também, castanha Por sorte achei uma brasilha amarela É, eu tô na merda, mano Eu to muito longe E os cara não deixa eu sair daqui Toda hora que eu vou sair Dê-me alguém para cima. Eu vou morrer para o gás também, mano. Sério? Morre não, querido. Vamos para o final, nós todos. Não vai dar não. Queria que por algum milagre de Jesus Cristo aqui... O cara vai me pegar agora, mano. Nossa, eu estou com... Queria que por algum milagre de nosso Senhor Jesus Cristo apareceu um carro aqui na minha frente agora. Aí eu sobreviveria. Eu também, mano. Pô, que merda. Eu queria ganhar na trocação no final, nós três. Putz, pior que eu já matei seis, nego, mano. É, não vou nem me considerar vitorioso dessa aqui, viu. Se o Driss morrer. Deixa o gás já me pegar também. Que bosta, mano. Deixa o gás já me pegou, já. Estou no gás. Nossa. Os caras estão se matando mesmo. É foda, né? Não estou engajado com esse cara, não. Estou com sede de sangue, viado. Putz, é que eu tenho... Eu tenho muito medkit, por isso que eu vou sobreviver. Eu tenho, tipo, muito medkit. Porra. Nossa, mas já fechou longe de novo. Caralho, o vilarejo que eu escolhi acabou de chegar mais um cara e entrou nele também. E... Só que o cara entrou na casa do lado da minha e tomou uma bala de S12K, velho, na cabeça. Ih, começou a morrer a galera pro gás, ó. Eu vou conseguir. Caralho. Mas... Mas ele daqui já fodeu de novo, porque... Não, já começa a correr, filho. Tem que sempre se posicionar perto da área, mano. É muito foda. Se eu vou dar uns energéticos, eu já vou correr. Ok, sim. PatINO, você tá numa torre de sniper? Não, de sniper não. Tá numa... Uma casinha normal. Tem uma torre ali, tem nego naquela torre com os naps ali. Olha o Castelho me metendo louco. Eu tô perto dessa torre aí, mano. Tô numa posição muito merda aqui, velho. Tipo, por enquanto ela tá boa, mas na hora que o gás fechar eu tô muito fodido pra sair daqui. Otário! Cara, o Drizzy está fucking on fire. Eu não quero te trombar nessa ponte de jogo, não, velho. Que draw longo... O cara fodeu meu capacete e ele não tem outra. É um desgraçado mental mesmo. Esse gás eu vou perder por causa desse gás, mano. Mentira, velho. O gás já me pegou, já. O Drizzy está merecendo ganhar esse aqui. Eu me fudi. Sério, você ficou no gás? Tô no gás. Mais uma vez, eu ia ter tempo de correr do gás e aparece um cara pra me foder, mano. Eu não entendo porque os caras dentro do gás querem ficar tretando, mano. Vai pra safe, velho. Depois a gente briga. É que os caras meio que desistem, né? Realmente os maluco desistem. A gente pôde, se não vou sobreviver, vou... Ah, filha, porque ele me pegou por trás. Caralho, eu te vi. Você entrou na casinha e tomou esse 12K. Eu vivo. Você tá do meu lado, Castelli. Filha da puta, mano. Esse maluco já matou duas pessoas, já. Não, o cara ficou... Nossa, batatei nele. Ficou atrás do banheiro, mano. O cara ficou no banheirinho, na miúda, tá ligado? Arrombado. Dá pra ver pro espectador? Não. Seria muito fácil, né? Respeitar os caras e dar carro pros caras. Matei, matei o cara que te matou, Castelli. Obrigado, viu? Pelo menos te vinguei, querido. Mano, eu tô tanto no gás que eu tinha 10 e... Ah, morri. Cara, dentro do gás esperando, mano. Não acredito nisso, velho. É, Patifinho, contigo aí, querido. Vambora, velho. Vou jogar pra ganhar esse aqui pra vocês. Mano, o que que o cara tá fazendo dentro do gás? Olha lá, morreu. É um filho da puta. No gás? O maluco parou pra tentar no gás e te fudeu e morreu. O modo solo desse jogo é muito bom, né, mano? Fico indignado, velho. Como esse modo é bom. Tu vai tomar no cu. O teamwork é muito louco também, mas puta, eu acho o solo... Caralho, uma adrenalina fudida, velho. O solo é muito frustrante, mano. É, só que eu fiz, é verdade. Porque, tipo, você joga... Tem partida que você joga bem pra caralho e tal. Aí você morre por um idiota que tá lá parado há dois anos no mesmo lugar. No gás, né, mano? É foda. Vai tomar no cu. Eu quero que você se foda. Mas que grosso, né? Que grosso, né? Que grosso é a minha rola! Corre! Ah, não é. Você sabe que não é. Mas não, 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 não. Grita pro pardão, ela não é grossa, não. Ela é pontuda, cabeçuda e meiuda. E você passa o voo maltine, não? Não. É, esse é o lugar de passar o produto? É, não. Cadê o respeito aí? Cadê o respeito aí? Fudeu, mano. Nossa, eu me fudi muito aqui. Eu vou ter que muito tentar pegar um cover... Ah, não tenho cover. Matei, matei mais um. Espero ter vingado algum de vocês aí. Matou, morreu? Matei, matei. Matou, qual o nome dele, qual o nome dele? O Zielão. Você já me vingou, cara. Ah, eu te vinguei. Eu vinguei o castanário e vinguei mesmo. Não, bitch. O Fábio fugiu, velho. Caralho, não creio que esse cara fugiu, mano. Tava na minha direção, velho. Emocionei. vai, 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 vai. Vai no cu? Vai, 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 vai. Ah, filho da puta Filho da puta, de onde, velho? A WM, não! Bom, ganhou o campeonatinho, é nóis, deixa o seu like E perdi na partida Sexto